Alguém tem bala de 9mm sobrante? É meio difícil de ter, ai pai não me atropela Hummm boiola É... Mais bot, mais bot É impossível mirar assim Ah não, ai é... Só quem sabe né mano Isso é só pra quem sabe O carro tá de ladinho mano Não, o carro anda em 3 rodas maior parte do tempo, não sei como E o carro? Exato Opa, mas tão trocando Opa, achei um Que? Meu deus cara Sai dai com o do... Meu... O que que é isso? O cara tá flutuando Eu falei que ele tá de hack Ai ai Meu deus Ele tá muito mirado Ele tá muito mirado Matei, matei, matei Nossa Vem junto com a safe, ele tá vindo com a safe É... É, mas... Quer atirar? Dá-lhe, dá-lhe Tava aberto Ele tá full aberto Acertei Mais uma... Meu deus, ele não morre Que isso? Ae, derrubei Porra, acertei com uns 4 tiros nele, velho Porra, todo mundo acertou bala nele, bicho não morria nunca Caralho Tá aí, agora os amiguinhos dele, cadê? Agora a gente tá... A gente tá exposto Fica esperto, hein É sério que ele conseguiu atirar ainda? Ele conseguiu atirar Aqui, 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 ó Aqui em 300, bem pertinho de nós 340 Bem pertinho mesmo, na pedra ali, ó Tem uma pedra No 340 Olha lá É, acertei, acertei uma Nossa, que bala Só podia ter sido red Opa, ele tá miradão em mim Meu deus, bugou minha mira Essa pedrinha solta bem na minha frente aqui Do lado da minha casa 350 Marquei de novo Olha lá, eu dei um tiro na pedra lá Aquela pedra lá Ó, tá lá, tá lá No meu lado aqui, dá pra ver Derrubei, derru... Ele me derrubou, filha da puta Acertei capa Eu tirei o capa dele, velho Tirei o capa dele Ele tava capa 3 Ele tava capa 3 Nossa, é verdade Olha onde eu tô aqui Imbecil Tô marcando ele Cuida que ele pode rushar Eu tirei o capa dele Pode ser Pode salvar, vator Tô marcando ele Tá me salvando, beleza Boa Ele tá rushando Eu tenho, tenho, tenho Obrigado, amigo Você é um amigo Adeus Amigo Tô rodando o kit Tô rodando o kit Boa Tem mais um correndo aí Ah, era o Coder Ah é, tiro das costas agora aqui Tiro das costas eu tomei aqui Tiro das costas eu tomei aqui Eu acho Vejo Vejo Vejo, vejo Sim Marquei, laranja Ele Ah, velho Outro Pera aí Pera aí Ele vai rushar Já vai rushar Ai tá aqui, tá aqui Rushou, rushou Filha da... Tá ocupado Ajuda o maluco Tá doente Tem uma mira aqui de novo Opa 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 Beleza No próximo round eu vou dar um alt tab ali pra botar no push to talk direito Que eu sei que meu teclado é barulhento Ah lá, tá lá, tá lá Ah, fala sério Vamo, vamo pra cima desses caras, velho Eles são... Ruim Ai, ai Ah, é o Bolas É o Bolas Aí, Bolas Tem dois caras aqui atrás dessa casa Piloto que ficou em seguro Dois caras aqui Correndo full Ali, ó Meu amigo Que... Que isso, meu amigo Verdade Eu não consegui controlar o recorreu dessa beril Com essa mira Tá bem Só brilho Ali, ali, ó Onde, velho? Ainda a muretinha Isso aqui, caras... Os caras são muito covardes, velho Meu Deus, cara Só correram, só correram Ali, ô Pnei, pnei, pnei Aqui, aqui na minha frente Ai, ai Não consigo Isso aí, aí Boa, boa, boa God Aaaa 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 Ai, ai, calma, calma, calma. Tô rushando. Ih, tamo longe. Ah, beleza. Vamos rushar esses caras aí pra ir pra outra. Que essa aí não valeu. Claro. Essa aí não valeu, na real. Nossa, tomou muita bala, velho. Tomou muita bala. Eu vou rushar um pouco pra atacar a HE. Ai, não tenho bala da Beryl, não acredito. Puta, como é que troca agora essa porra? Ai. É verdade. Nossa senhora, tomei só um na cabeça. Se fodeu. Não, tá do meu lado, cara. Consegue passar pra cá, eu acho. Ou eu vou tentar passar aí, mas, bom. Vou marcar a casa do cara na real, fazer um shoot aqui pra aí. Dei bala, dei bala, dei bala. Dei bala, dei bala. Dei bala nele. Tá lá, tá lá. Beleza, eu troca comigo, eu te dou uma arma. Cadê tu? Ah, eu troco. Eu tenho duas automáticas. Ó, ataquei bomba, ataquei tudo que eu tinha no cara e dei uns tiros, mas ele tá lá ainda. Calma, 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 cura, cura, tô dando cover. Tô dando cover. Calma. Tá meado. Calma, calma, bolazão. Ai. Meu Deus, ele não vai derrubar nós três. Pera aí. Puxou, peguei, 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 peguei. Morreu, morreu. Para, mano. Se tu conseguir chegar na smoke... Tá. Pô, ele tá dentro da portinha. Ele vai entrar, entrou. Entrou de novo. É a casa de burro. Aí, aí, calma. Peguei, peguei, peguei. Cuida que pode ter mais, eu preciso me curar. Não tem mais, não tem mais. Preciso me curar. Então, cura o amarelo, cura o amarelo. Ai. Tem bala, tem bala, tem bala, tem bala. É outro time. É outro time. Eu tô revivendo, eu tô revivendo. Ai, ai, ai. Tô indo, tô indo, tô indo. Ai, caralho. Tem dois, porra. Tem dois, tem dois, tem dois. Fudeu, fudeu. Tinha dois, cara? É outro squad, é outro squad. É outro squad. É outro squad. Não, não, eu confio. Ah, eu queria... Ah, nossa, olha onde eu tomei essa bala, velho. De Winchester, mano. Caralho, cuzão. Sou eu dando tiro pra chamar bot. Farm de bot. Ó, deu certo. Ah, não. Roubou minha kill. É claro. Opa, 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 opa. É bot também pra ser das costas. Não, não, pela movimentação. Ah, é bot sim. Ah, acharrua. Vai se fuder, velho. Eu tirei no pé do cara, mano. Pelo amor de Deus, levou. É lá naquela parada, esse pá mesmo. Pofa, que a gente tá muito exposto aqui, né, irmão? Que? É, matei um. Ah, tem mais ali? Ah, não deu pra roubar, tô aqui. Ah, finalizei. Mas só... Uhul! Ganhei uma kill, tudo bem. Mais, mais, mais. Meu Deus, que pinada, velho. Ah, tu mereceu levar essa kill, velho. Essa aí eu errei todos os tiros, cara. Cadê? Ai, caralho, que tapa. Sorry. Meu GG, cara. Ah, pra fechar com chave de ouro mesmo. Linda, velho. Haha. E aí, ó, que...